Sinto que é hora salto Meu foguete segue, queimando o espaço Tudo vejo e abraço, a vaidade Estou morando em pleno céu, namorando o azul Vou sonhando e ando, no espaço roubo Meu foguete some, deixando traços Entre estrelas vejo a liberdade Fotografo todo o céu e revelo paz Busco cores e imagens Faltam pássaros e flores Coracei na mão, no corpo solto estou Entre estrelas vou deitar neste luar Indo de encontro ao riso Do quarto minguante E o sol queimando A pele branca Despertando Vejo a cama em meu amor Acordado estou Choro 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 Amém. 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 Choro. Choro.